Oi gente, meus amores, é o seguinte, hoje eu vim aqui no Pitombeira pra gravar mais um Papo e Música com a Amanda Neguinha e hoje é especial, tá? É um neguinho que tem aquela voz linda, maravilhosa e que todos vocês curtem bastante é o Rodolfo Soares, que sabe presente, passado e futuro, sabe um pouquinho da vida dele, né negros? E ele vai cantar também pra gente, pois vambora mais um Papo e Música com a Amanda Neguinha vambora, vambora Oi nego, tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus Menina, entrei hoje, a entrada foi triunfal, mas dava pra gente cantar a música o restante, porque não deixaram Oi gente, mais um Papo e Música com a Amanda Neguinha e hoje é com esse neguinho aqui, olha toda semana eu vou trazer gente boa pra vocês conhecerem, não a música, né? É a voz, que vocês já conhecem o Rodolfo Soares, o bicho tem uma voz assim, sei que lá, não sei que lá, não sei que lá depois eu explico pra vocês o que é sei que lá, a voz de caboclo é muito linda, canta demais mas eu quero saber, preto, da tua vida, teu passado, presente e futuro, olha a bicha é fofoqueira, né gente? Bora! Primeiro, o nome completo é Rodolfo Soares ou é nome só... Só nome artístico, meu nome completo é Rodolfo de Moraes Soares, mas é meu nome mesmo, eu não uso nome artístico diferente, eu preferi usar meu nome mesmo Ah tá, negu, outra coisa, deixa eu ver, são as curiosidades que eu sei que vocês têm aí em casa Negu, tu começou nessa vida musical, nesse mundo, tu sempre gostou de música ou não? É, na verdade eu sempre gostei de música, muito mesmo, a minha irmã, ela foi uma das pessoas que me incentivou mais, porque ela vivia cantando dentro de casa E na verdade eu não gostava, eu gostava de tocar violão, eu sempre tive aquela curiosidade de aprender e tudo Mas tem pouquíssimo tempo que eu comecei mesmo na música, que eu acho que tem uns 4 a 5 anos eu gosto É mesmo, é só isso? Só isso É mesmo, ah, o bicho com a voz dessa, só 4 anos? Só 4 anos, graças a Deus O bicho negro, tu tava, olha, mais rodado que ele, não sei nem ver Não, não, graças a Deus a gente tá conseguindo chegar Meu Deus, Igor Eu comecei na verdade com uma dupla, acho que você até chegou a ver, que foi Vitor e Rodolfo Lembro, lembro Eu comecei, aí não deu muito certa a dupla, eu preferia, porque sabe, eu acho que eu tenho potencial de conseguir caminhar sozinho Então, Deus tá me ajudando, graças a Deus tá dando tudo certo até agora Massa, não, nego, eu jurava, assim, tu sempre com essa voz massa demais, eu pensei que tu tava muito mais tempo, nego, na carreira dele Eu tenho pouquíssimo tempo mesmo Curiosidade, gente, eu não sabia disso Isso, é, muita gente pensa que já tem muito tempo, mas não, tem pouco tempo mesmo que eu decidi, então, graças a Deus E a partir de instrumentos, nego, tu toca todos ou não? É só mais o violão, assim? O básico, né, eu toco violão, toco um pouco de acordeão, que no caso é supão, um pouco de bateria É, nego, tu sabe como? É, teclado, um pouquinho de... Nego, e por que o sertanejo? Tu sempre gostou também do sertanejo? Até se inspira, né? Tá rico, tá rico, pronto, eu já estou aqui com a estrela História de muita luta, sofreram muito pra chegar Eu também, eu só canto, quero saber tudo, né, filho? Eu também, eu tenho uma música que eu fiz até com um colega meu, que é o Jefferson do Acho, que também a cantou E a gente fez uma música juntos Se você for mandar agora, nós manda agora Mano, meu filho, eu já vou usar e abusar desse caboclo Bora, nego, toma um pouquinho E acordei de marcado, lembro do lado, você não estava Aí bateu no despejo, tô sozinho nessa casa E na cozinha que a gente gostar Na cama que a gente hastia Eu desconheço cada canto dessa casa, tão vazia Vou aqui num bar Eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão enxatos, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo Eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão enxatos, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo Menina, ela usou, né? E essa é tua com o Jefferson? Essa é nossa, isso Mas essa tu já... Já tá no YouTube, a gente já gravou Já tá no YouTube, tá no suamusica.com Então a galera que quiser lá dar um nome Ó, vocês já ficam de olho, olha Vão lá no YouTube, aí Rodolfo Soares Também tem o nosso CD disponível lá A galera pode baixar, fazer o da olho lá No YouTube e no suamusica.com Ai, massa, olha aí, presta atenção A gente vai colocar, viu? Instagram, do Rodolfo, tudo aqui as informações Ajuda nós aí, galera Olha, ai de vocês Olha a responsabilidade de vocês, gente Todo sábado eu vou trazer gente boa Pra vocês conhecerem a música Conhecer a vida dos neguinhos, né? Olha, vai ser gente nossa É tudo nosso isso aqui, né? Né, preto? Eu já agradecer mesmo o carinho aqui Pela oportunidade da amiga Amanda Muito obrigado mesmo Muito feliz Tem projetos futuros? A gente tem um projeto muito bom Eu voltei com banda agora Graças a Deus tá dando tudo certo A gente montou um repertório totalmente dançante E a gente fez uma coisa muito bacana também No meio do show a gente faz um boteiro Então é o estilo de um pouco de cada A gente toca tudo no show, na verdade, né? Então, mas no final a gente sempre manda um boteiro Com aquelas modas sofridas mesmo Que o povo gosta, né? Quando começa... Quando o álbum já tá mais ou menos aqui Né, Diego? Gente, olha Tá terminando o papo em música Mas hoje a gente vai terminar de uma forma especial Aqui com o nosso neguinho aqui, o Rodolfo Soares Ele vai ter que terminar cantando, tá certo? Então bora? Vambora de música aqui Bora Já é tarde É quase madrugada eu não dormir Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo Nos momentos mais felizes Nós passamos Se morrer Irá lutar junto comigo Você sabe cantar com a gente assim, ó Isso de todo mundo E ao dormir Sozinho Este veres meus lençóis Abraço o travesseiro e penso em nós A impressão irá sentir o meu calor Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Quem sabe faz ao vivo A paz desse amor Obrigada, viu, nego? Obrigada, obrigada Todo o sucesso do mundo E ele vai estar outras vezes com a gente Pra ter certeza Pra nós, né, nego? Sucesso, tamo junto, gente Obrigado pelo carinho Cheiro do cangote e fui Tamo junto